Salve pessoal, voltamos com The Beatles Rock Band, seguimos no álbum Letty Beat de 1970 Chegamos em I Got A Feeling, outra musica que eu gosto pra caramba Música de disco, vamos fazer 5 estrelas, essa música é difícil, é uma das mais difíceis que tem Vai ser difícil, fazer 5 estrelas ai tem que soltar Harmonias no médium contra Scammer com o microfone, essa música também é uma das minhas favoritas ai Eu acho que é meu, eu diria que é meu favorito do álbum Puts, mas é uma ribinha E é pra mostrar I got a feeling, I feelin deep inside, oh yeah Oh yeah, that's right I got a feeling, I feelin' I can hide, oh no, no Oh no Oh no Yeah, yeah, I got a feeling, yeah Oh no Oh please believe me, I hate to miss a train, oh yeah Yeah, oh yeah Oh yeah And please believe me, I won't be late again, oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Yeah, yeah I got a feeling, yeah Oh yeah, I feelin' I got a feeling Oh yeah, I feelin' Oh yeah, I feelin' Eu tenho um sentimento que eu tenho que estar em todas as minhas joas Oh, yeah Oh, yeah Eu tenho um sentimento que eu acho que todos sabem Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Yeah, yeah I've got a feeling Everybody had an idea Everybody had a good time Everybody had a led dream Everybody saw the sunshine Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Everybody had a good time Everybody let their hair down Everybody put their sex up Everybody put their food down Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah I've got a feeling I feelin' like a night, oh yeah I've got a feeling, oh no Everybody put their hat down, oh no I've got a feelin' I've got a feelin' I've got a feelin' I've got a feelin' I feelin' really inside Essa música top demais Na parte do pole, do June Separado é muito interessante I've got a feelin' 98% e 5 estrelas Valeu